Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O poder judiciário tornou-se um instrumento político. Isso é lamentável. O ativismo jurídico, que muitos defenderam em determinado momento, tornou-se uma arma horrível contra a sociedade. Particularmente contra aqueles que são mais fracos dentro da estrutura de poder existente no Brasil, tradicionalmente, historicamente. Nesse cenário macabro que nós estamos vivendo, a primeira situação é a ingenuidade de pensar que a Constituição existe. A Constituição de 88 passou a ser algo absolutamente secundário. E está aí o caso da presunção de inocência. É tão clara a Constituição e tão violento o que fez o Supremo Tribunal Federal que nós não temos palavras para reagir. Eu, como já disse há pouco, vivi situações muito difíceis. O regime militar, a abertura, mas nunca vi nada tão imoral como o momento atual brasileiro. Olhares determinados e mãos unidas que dizem nossas vidas importam, parem de nos matar. Essa foi a tônica do ato realizado na noite de quinta-feira no centro do Rio de Janeiro. Convocada por moradores de favelas, a manifestação lembra as inúmeras mortes ocorridas nas periferias cariocas. Fazer o quê? Eles têm arma, têm o poder. Todo dia chega a mãe, moça. Todo dia. Todo dia chega a mãe. Porque a polícia agora está atirando de cima para baixo. Eles chegam metralhando. Uma realidade que não escolhe idade, mas tem feito vítimas cada vez mais jovens. Apenas este ano, foram oito crianças e adolescentes atingidos por armas de fogo. Os casos mais recentes foram de Marcos Vinícius da Silva, da Maré, e Guilherme Henrique Pereira, da Vila Vintém. Ambos de 14 anos e baleados usando uniforme escolar. Meu filho era estudante, era jovem como qualquer um. Ele aproveitava o máximo, gente, a luz do dia. O meu filho tinha a hora para entrar. A gente não corre risco só dentro da comunidade. O meu filho tinha a hora para entrar. Ele tinha tarefas dentro de casa. E eu estou aqui para lutar. A luta é pelo direito humano mais fundamental, o direito à vida. E diferentes representantes do Estado foram lembrados ao longo da caminhada. Como o judiciário, considerado omisso quando se trata de fazer justiça aos mais pobres. A liminar concedida pelo Supremo na quarta-feira impede a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias controladas pelo governo. E considera inconstitucional parte do Estatuto Jurídico das Estatais, sancionado por Michel Temer em junho de 2016, que liberava a venda de ações destas empresas sem estabelecer limite. O STF garante desta forma que o controle acionário não será transferido ao setor privado, sem anuência do parlamento ou a realização de licitação. A liminar foi uma iniciativa da Associação dos Trabalhadores da Caixa e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF-CUT. Quando você vai fazer uma privatização de uma empresa como a Petrobras, não pode ser pura e simplesmente por intenção e a vontade de um gestor que muitas das vezes pode estar interessado em algum lobby feito pelas questões internacionais. Tem que discutir no parlamento, porque o parlamento, teoricamente, é a casa, deveria ser a casa da sociedade. Hoje ela é a casa dos empresários. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com